The Adventure Batman Robin é baseado no aclamado desenho animado dos anos 90 E possui todo o visual e personagens da série da TV Diferente de outros títulos baseados no famoso herói da DC Este game apresenta o estilo Run and Gun Também conhecido por nós como correr e atirar Consagrado por jogos como Contra Hard Cops e Gunstar Heroes Um dos pontos altos é a possibilidade de se jogar com duas pessoas simultâneas na tela Que será bem útil já que possui uma aventura extremamente difícil Além disso, o game é uma verdadeira escola para games designers Aproveitando bem as capacidades gráficas do Mega Drive Com vários efeitos especiais de encher os olhos No jogo você pode jogar com Batman ou Robin no modo de um jogador Ou pode chamar alguém para participar da aventura Ao todo são quatro fases, cada um representando um dos vilões que Batman afrenta durante as fases A trama começa quando o vilão Senhor Frio escapa do asilo Arkham Com o plano de transformar Gotham City num grande inverno Para isso, construiu um gigantesco canhão de gelo Para deixar a dupla dinâmica ocupada e poder executar seus planos maléficos Ele também libertou os três piores vilões de Gotham O Coringa, o Duas Caras e o Chapeleiro Louco Cada um com seus próprios panos megalomaníacos Um dos grandes atrativos do game são os gráficos e o visual estilizado de cartoon Que são fiéis ao desenho animado original São agradáveis de se olhar e bem definidos E usam bem a paleta de cores do console Os fãs do Cavaleiro das Trevas não vão se decepcionar Mas espere só até verem o que a afinada Clark Work conseguiu fazer com as capacidades gráficas do Mega Drive Poucos títulos apresentam tantos truques de programação para apresentar efeitos gráficos Que supostamente não poderiam ser feitos no Mega Drive Aqui temos rotação de sprites Efeitos de escala e zoom Múltiplos efeitos de paralaxe e transparência E também é o blast processo do Mega Drive com todo o seu auge e glória O design dos personagens está bem feito Os inimigos são variados e bem criativos Uma gangue do palhaço do Coringa Os robôs malucos do Chapeleiro Louco Os gangsters do Duas Caras Destaque para os chefes de fase que impressionam na tela A trilha sonora é outro destaque à parte Que mesmo não utilizando temas sombrios Geralmente são associados ao personagem Conseguem embalar muito bem a aventura As músicas são um técnico eletrônico Que casam bem com a ação intensa que rola na tela Foi composta por Jasper Kidd Que tem um currículo de trilhas como Hitman, Assassin's Creed e Borderlands E também Darksiders Entre outros O jogo tem quatro fases divididas em três cenários cada A primeira fase é a área nas ruas de Cotton City Aonde o currículo está ocupado roubando um banco Com a ajuda da alerquina A jogabilidade é precisa Os comandos respondem rapidamente A ação tira vantagem rápido do processador do Mega Drive Sendo um jogo rápido com a ação intensa Ao estilo Gunstar Heroes Com explosões e vários inimigos pipocando na tela E o melhor de tudo Sem um pingo de slowdown E por fim, vale lembrar Que Adventure Batman Hobby Também ganhou versões para o Game Gear E o Sega CD Que são bem diferentes da versão do Mega Drive Uma vez passando o susto da dificuldade do game Certamente você vai apreciar Batman Hobby Um excelente título que vale a pena conferir O jogo é extremamente difícil É pedreira pura Ao bom e velho estilo O discurso dos 16 bits Você, que está acostumado com os jogos atuais Provavelmente vai chorar Quando encarar Batman Hobby As fases são longas E aparecem inimigos e tiros por todos os lados Você vai penar para passar a primeira fase Pode acreditar Mas com o tempo E muitas horas de jogatina Uma boa memória para decorar as mecânicas do Chaps O game pode ser terminado numa boa Mas para chegar a esse estágio Você vai gastar muitas horas na frente da televisão Jogadores casuais vão se assustar Mas os hardcore vão adorar o desafio Parabéns à produtora Clark Work do Toys Que hoje não existe mais Que soube aproveitar os recursos do Mega Drive Como ninguém E deixou como legado Um game fantástico do Cavaleiro das Trevas Então vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal galera Bora clicar e se inscrever Ativar o sininho para receber todas as notificações do canal E valeu falou Até a próxima Fui